Diretamente, restantes, love, fuck É o L12 no beat Sua máscara caiu Quando os menor revoltado Escuta a situação Meu parceiro pelo rádio Vamo imbicar no banco Com cautela e proteção O gerente fala fino Na mira do baraval Só quero o que me convém Nem tenta medir esforço Não quero agredir ninguém Só quero a fonte do dor Na fuga a Mercedes-Benz Tanta lindo na favela Me sinto Ayrton Senna De afio com a morena Assalto bem sucedido Armamento na Fiorino Seis milhões arrecadado E a soma pra dois bandidos Vou partir pro exterior Mas não saio da favela Vou passar duas semanas Nos cassinos de Las Vegas Moleque da pique shake Investimento pesado Melody é hit quente Os versos é bem avançado Quase puto, mas se diverte Desce o whisky dos mais caros Vem com a boca e faz o cat Que eu bolo o canque prensado Na favela o couro pome O couro fulgo na viela Quer subir na minha garupa Calcinha desce e inacerta O bozão de dois escape Meia meia zero é a cilindrada Solteiro sem aliança Explodindo o chão tá molhado Vou passar de foguetão Só pra ver ela pousar A grossura do cordão Segué pintando o adf de 4k Leque músculo dilu na mid É o Xande MC Relique Revolução pras favelas E acima vive a batida Conforme extraordinário Quadrilha mente pensante Nos beat é o L12 Estúdio da Love Funk Nosso bonde é só pedrada Sai o foguete não tem ré Menor mó chave de 4k Volta ficar bravo e que o Pelé Menor mó chave de 4k Volta ficar bravo e que o Pelé Vem! 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 Diretamente é... Restante Love Funk Restante Love Funk